Hoje, quinta-feira, dia 6 de junho, temos o ingresso da Lua Nova acontecendo no grau 16 de Gêmeos, colorindo o céu dos tons desse signo. Temos aportados ou estacionados nesse signo Sol, Lua, que é a Lua Nova, Vênus, e os recém-chegados Mercúrio e Júpiter. Ao todo, temos cinco participantes sobre o céu de Gêmeos. Mas o vigilante Saturno está de prontidão observando os movimentos e os feitos dessa Lua Nova. Saturno se encontra no grau 18 de Peixes, contra-atacando Sol, Lua e Vênus, posicionados no desenho dessa Lua Nova, no grau 16 de Gêmeos, para que excessos não sejam cometidos. Por isso, ele está ali, vigilante. Comedimento, austeridade, sensatez, limite, são a tônica, ou melhor, o remédio, a ser tomado durante esse mês, ao longo desse mês, na vigência do ciclo da Lua Nova. Todo o excesso será castigado. Como a Lua Nova sempre inicia uma nova jornada, um novo ciclo, e propicia o solo para que igualmente se inicie o plantio do que vai ser desenvolvido ao longo das fases da Lua, já devemos antever que nem todas as sementes vingarão. Melhor já, de saída, selecionar os grãos, as sementes, que terão mais chances reais, realisticamente falando, de frutificarem. E ainda assim, teremos que fazer mais esforço e pôr mais empenho para que eles desabrochem. Trabalhando ardo, rola. Essa é sempre a métrica de Saturno. Rala que rola. Mas a assinatura Júpiter-Plutão, colado nesse mapa da Lua Nova, portanto ativo durante toda a vigência do mês, consegue driblar, reverter um pouco essa tendência e garantir com a sua marca de prosperidade, desempenho do capital, de ser amiga do dinheiro, garante retorno para investimentos feitos durante essa semeadura. Ainda bem.